E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e vamos continuar nossas aulas de Fireworks site completo. Na última aula nós tínhamos finalizado a nossa primeira página do site, onde nós criamos os botões e exportamos também. Então eu vou abrir aqui minha pastinha, vou na pasta PNG e com o botão direito no arquivo eu vou abrir com o Fireworks. Então vamos lá. Então essa foi a finalização da nossa segunda videoaula. Bom, para que a gente possa continuar pessoal, é necessário agora que a gente faça uma duplicação dessa página. Agora o processo é bem mais rápido, bem mais simples e depois a gente altera somente o conteúdo, correto? Para que a gente possa duplicar, a gente vai vir aqui na paleta Páginas, que a minha já está aberta. Caso a sua não esteja, apertem a tecla F5, ok? Nós vamos pegar aqui na página Home, segurar, arrastar até esse botãozinho para duplicar a página. Soltando, ele mostra a nova página, já dou dois cliques aqui e já vou renomear para a segunda página do site, que é a página Serviços. Aqui a gente pode escrever de qualquer maneira. Aperto o Enter e o que nós temos a fazer agora? Apagar esse conteúdo da primeira página e fazer a segunda, correto? Bom, o que eu vou reaproveitar daqui? O logotipo, fundos, botões, as redes sociais, o banner, eu vou trocar os textos e apagar essas imagens aqui embaixo, tá? Bom, então o banner eu vou começar clicando aqui, lembrando que o tamanho dele é 840x170, vou apagar. Esse título aqui eu vou, por enquanto, eu vou deixar aqui e vou apagar essas três imagens. Vamos supor que eu queira fazer uma alteração aqui na segunda página. Onde está escrito Arte Decorar, eu vou dar dois cliques para editar e vou escrever também em letra maiúscula, Serviço, Serviços. Prontinho. Vou clicar aqui fora, vou apertar o Ctrl R, vou lá na pasta de imagens e aqui eu tenho a pasta Banner. Na pasta Banner eu já tenho aqui, ó, nomeado Banner Serviços. Então eu vou clicar aqui duas vezes, vou arrastar aqui de qualquer tamanho e vou acertar a medida. Largura 840 e altura 170. Prontinho. Agora eu pego aqui e centralizo naquele fundo, né? Eu vou aproveitar aqui, ó, usando as linhas guias, ó. Na hora que eu perceber que ela está centralizada, aí eu solto. Para que ela passe para trás, eu seguro o Ctrl e seta para baixo, ó. Eu vou apertando até que apareça lá os serviços. Ok? Então essa parte já está alterada. Bom, aqui eu vou fazer somente uma duplicação e alterar esses títulos aqui, né? Vamos colocar um texto diferente aqui, ó. No título 1, eu vou dar dois cliques. Vamos supor que aqui vai ser o texto sobre projetos. Aqui então será o projetos. Vamos dar uma alinhada aqui. O segundo ali, vamos colocar um outro nome. Segundo título. Dou dois cliques dentro. Apago. Aqui eu vou escrever espécies. Só para não deixar título 1, título 2 novamente, né? Vamos só alterar aqui, não custa nada. A gente altera aqui. Bom, eu vou pegar já, vou selecionar projetos e espécies. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou descer aqui com Shift e seta para baixo. Para que o texto fique mais ou menos aqui, alinhado. E aí vamos trocar novamente os títulos. Então, aqui no projetos abaixo, eu vou dar dois cliques, apagar e escrever Jardim Vertical. Jardim Vertical. Volto para a seleção. E dou uma arrastada aqui para poder fazer o alinhamento com o parágrafo. E o último aqui, vamos colocar Fornecedores. Volto para a seleção. E acerto aqui com a setinha do teclado. Prontinho. Bom, finalizado então, pessoal, essa página, vocês viram como é rápido para a gente poder alterar aí o conteúdo da página, né? Claro, pessoal, que aqui o que eu quero que vocês entendam é o mecanismo de fazer as páginas, né? De saber criar as novas páginas. Não importa agora o conteúdo que eu estou colocando. O importante é que eu faça alteração e que vocês entendam aí como que a gente faz para salvar e exportar e linkar os botões um por um, ok? Bom, então feito isso, a gente agora vai salvar o arquivo apertando aqui Ctrl S e vamos também agora exportar, tá? Sempre se certifiquem que está tudo terminado na página. Veja que aqui, ó, colocamos os textos, está tudo ok. Então, salvei e agora eu vou exportar através do Ctrl Shift R. Ctrl Shift R já estou aqui, já fui direcionado para a pasta raiz do meu site, onde já tem a exportação da primeira página e a gente vai exportar a segunda. A segunda, aqui embaixo, basta a gente trocar para Cervicos.htm, correto? Cervicos.htm e salvo. Bom, lembrando que pelo F12 a gente consegue só visualizar o conteúdo no navegador, porém, não esqueçam que os botões não estão funcionando aqui. Ó, se eu clicar no home, ó, ele não vai, tá? Serviços também não. Então, é necessário que a gente use pela página exportada. Então, eu vou fechar, vou aqui minimizar, vou lá na minha pasta, vou voltar um diretório e agora sim, eu posso abrir ou a Index ou a Cervicos, correto? Então, eu vou dar dois cliques aqui na Index, para que ele abra aqui, então, pelo Fireworks, aliás, pelo navegador. E agora sim, eu posso fazer a navegação, ó, página home e página serviços, certo? Ó, funcionando, bonitinho, ele fez a alteração e daqui para frente a gente vai seguir esse mesmo processo. Lembrando, então, que na próxima videoaula, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó, o botão portfólio. Nesses casos, você pode fazer de maneira opcional. O botão portfólio, ele pode ser uma página ou somente um botão que leva para o submenu, certo? Onde cada menuzinho desse aqui, cada item aqui do menu, será também uma nova página. Então, eu posso ter aqui a página portfólio, a projetos, a jardim e a manutenções e depois a contato. Nessa página aqui de portfólio, onde a gente vai ter projetos, jardim e manutenções, nós vamos fazer uma galeria de fotografias, ok? Então, eu vou finalizando por aqui e depois, na próxima aula, a gente continua as próximas páginas. Espero, então, que vocês tenham gostado dessa videoaula e não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal, beleza, pessoal? Então, fica aí um forte abraço, Dr. Control, e até a próxima!